Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre manejo de nitrogênio em trigo, passando basicamente por dose, época de aplicação e fonte. Com relação à dose, depende muito da expectativa de rendimento do produtor. Os materiais novos, atuais de trigo, têm entregado nos últimos anos um potencial muito superior de produtividade, né? Apesar que nas últimas duas safras a gente passou por muito déficit hídrico. Mas dependendo do manejo, o nível de investimento que o produtor quer fazer, hoje é bem factível a gente chegar aí por volta das 75, 80 sacas por hectare. Qual que seria o manejo de N para atender essa demanda? Bom, em torno de 80, 100 kg de N no mínimo, o que daria 4 ou 5 sacas de ureia por hectare. É um pouco além do que usualmente o produtor tem trabalhado, né? Se pegar uma média geral, a gente tem um produtor trabalhando aí com 3, no máximo 4 sacas por hectare. E talvez esse seja o fator limitante que ele não esteja batido a casa aí das 70 sacas de trigo por hectare. Essa área aqui foi trabalhado com 300 kg de um formulado 13, 24, 12 por hectare. Então isso dá praticamente 40 kg dele na base. Considerando que tinha milheto, pré-trigo aqui, essa quantidade é suficiente para garantir um arranque inicial. E agora qual que vai ser feito o manejo aqui? Semana que vem tem previsão de chuva e a gente vai trabalhar com 4 sacas de ureia por hectare. Por que isso? O nível de investimento é para bater as 80 sacas por hectare ou as 200 sacas por alqueire. Então, pessoal, aqui vai ser posicionado apenas uma aplicação em cobertura, porque posicionamentos mais tardios, eles podem entregar uma resposta, mas muito mais em qualidade industrial de trigo do que em produtividade tem a qualidade propriamente dita. Como a maioria das cerealistas não pagam por qualidade e só por quantidade, então o produtor aqui vai priorizar posicionamento com três perfilhos e uma entrada apenas. Bom, em relação à dose, quando o produtor for além disso, aí sim a gente recomenda parcelar. Quanto ao momento de posicionar em cobertura, depende muito de condição climática. Se ele tinha muita quantidade de biomassa de milheto pré-semeadura, ele pode antecipar um pouco. Em relação ao momento, então, a gente defende para esse nível de dose uma entrada apenas. Com relação à fonte, considerando o cereal de inverno, uma janela de entrada maior um pouco. O fato do inverno possuir temperaturas mais amenas. A recomendação é que se trabalhe com uréia comum. Por quê? Porque tem uma janela longa de aplicação, a temperatura mais baixa diminui a volatilização, né? E a volatilização, ela pode ocorrer, mas ela é gradual, né? Então, no primeiro dia após a aplicação, eu tenho 5, 7% de perda. No segundo, terceiro. Então, eu tenho condição de esperar aí, fazer pré uma chuva, que seria o ideal, né? Chover 10 milímetros, essa amônia vai entrar no solo, transformar em amônio e não vai ter volatilização. Ou fazer isso pós uma chuva, né? Que a umidade e o orvalho, né? Um, dois milímetros de orvalho já é suficiente para evitar a volatilização e garantir uma alta eficiência de uso da uréia, tá? Se vocês observarem esse resultado de pesquisa aqui, ó, é possível a gente chegar numa média de que uma saca de uréia produz 10 sacas de trigo por hectare. Então, o custo-benefício é muito interessante. E para aqueles produtores que estão num nível de investimento maior, é compensatório, né? Sair das 3 sacas por hectare e ir para as 4, né? Talvez aí, eventualmente, um nível de investimento mais alto, até 5 sacas por hectare. Eu entendo que, muitas vezes, aquele produtor que investe mil reais por hectare, ele pode até ter mais renda de um produtor que investe por mil e quinhentos reais por hectare, por exemplo. Porque a cultura de trigo, ela é uma cultura de risco, né? Eventualmente, uma geada tardia, vento forte na hora da colheita, chuva, tá? Essas doses de N, acima de 4 sacos por hectare, já se tem que trabalhar, pensar em trabalhar com um redutor de crescimento, né? Então, eu respeito e entendo o desafio que o produtor tem, né? E o motivo pelo qual ele não quer arriscar muito, além das 3 sacas, tá? E também há de se entender que quanto maior o nível, menor a resposta, tá? Então, a resposta maior, ela está por volta dessas 3, 4, 3 sacas e meia, 4 por hectare, tá? Mas talvez, para esses materiais de hoje, tenha um potencial para ir à lei, tá bom? Então, 80, 100 quilos de N por hectare, base bem feito, mais uma em cobertura e usar a ureia porque é mais barata e, nesse período de inverno, tem uma eficiência tão boa quanto fontes protegidas, tá? Desde que é bem posicionado. Deixo essa mensagem para vocês, espero que a gente tenha um ano de trigo com safra cheia, para compensar aí os dois últimos que foram ruins, né? E que o vídeo tenha ajudado. Caso você discorde, eu tenha encontrado resultados diferentes, né? Deixe seu comentário abaixo e aí eu lhe respondo na sequência. Agradeço a atenção, abraço a todos.